Eu sou mais que um número, eu sou mais do que um hype. Não tô aqui por acaso, velho. A vida, não tô aqui só pra ganhar dinheiro, fama, bens materiais. Não tô aqui só pra isso, cara. Mansão Maromba tem um propósito, cara. Eu tenho que valorizar esse propósito. Minha mãe ficaria feliz se eu puxasse esse propósito. Ela... Mansão Maromba não é só isso, não é só hype, velho. Não é só bunda, não é peito. Mansão Maromba não é só o que todo mundo acha que é, tá ligado? É mais, mano. Eu sei que é mais. Eu sei que cada camisa que eu mando pra alguém, que alguém recebe, é mais. Eu sei que cada... Cada... Cada pulseira que eu dou pra alguém... Eu sei que é mais, mano. Não é só uma pulseira, velho. Não é só uma pulseira. Não é só uma pulseira, mano. É mais, não é só um pipa. Eu acho que eu posso mais, mano. Deus, me perdoe por toda a futilidade que eu sou. Sou pecador. Eu peço forças, meu Deus. Sabedoria. É mais. Tô gravando um vídeo espontâneo que eu tenho pra... Pra... Eu... Quando eu era mais jovem, eu trabalhava vendendo iogurte, né? E... Eu conheci, né? Um pai de um menino chamado Daniel. Vamos contar a história do Daniel. Eu fazia muita entrega lá na... Na casa do pai dele. E toda vez, mano... Ele... Tava junto. Eu não tinha nem canal, tá ligado? Mas... Ele tava junto. Eu me ajudava a descarregar os iogurte lá, mano. Pegava a caixa pra caralho, tá ligado? E me ajudava, mano. E disso vai. Foi. Eu segui outro rumo. Virei youtuber. E ele não parou de... De acompanhar. De estar junto. E... Olha o que aconteceu. Não sei nem o que falar, mano. Não sei nem o que pensar, velho. Não sei nem o que falar, Féls. Olha isso. Oi, Toguro. Tudo bem? Então... Essa madrugada... Meu irmão, né? O Daniel... Acabou falecendo. Seu fã, cara. Seu fã. Muito obrigada pelo seu trabalho. Motivou muito ele. Essa última semana... Ele tava... Indo treinar... Várias coisas. Ele tava bem, sabe? Ele tinha parado com essas coisas. E aí... Acabou... Que... Essa madrugada... Ele... Teve uma parada cardíaca... Por conta da cocaína. Né? E aí... É isso. Eu achei o vídeo dele. Eu vou até te mandar. Que ele fez ontem de ontem. Né? Falando assim... Que Deus não queria ele na rua trabalhando. Né? Que ele tava trabalhando com o Danone. Na rua. Meu pai tinha ajudado ele. E ele tava trabalhando por conta. O sonho dele, né? Era ficar indo na mansão garomba. Aquele dia que a gente foi... Ele ficou tão feliz... Que ele... Falou que realizou um sonho. A gente foi até no aniversário do Rafa. Essa semana... Ele tava tão feliz também. E aí... Aconteceu, né? Mas... Queria muito te agradecer, viu? Mano? Ele foi seu fã. De verdade. Inspirou muito ele... A ficar bem. Mano, moleque joia. Eu não sou só um número, mano. Eu não sou só um veículo de informação, de zoeira. Eu sinto que eu preciso ajudar pessoas, mano. Eu sinto que... Que... Desde a do Kevin, quando eu falei que eu queria fazer uma... Uma... Um instituto, né? Que é chamado Kevin. O empresário dele quis meter o louco, mano. E... Eu sei que, mano... Já pensou, mano? A gente fazer um trabalho do tipo... Trazer pessoas... Não consigo muito, né, mano? Mas uma pessoa por cada 15 dias... Né? Pra gente fazer um treino. Um treino por dia de uma pessoa diferente, tá? De uma casa de recuperação. E... Não sei, mano. Não sou muito bom nisso, mano. Minha parada é gravar meus vídeos. Eu sou um cara que grava vídeo, mano. E que eu tô no... No modo... Não sei como. Eu tô emocionado porque eu vi uma... Segundo a pessoa que... A mansão maromba poderia ter salvo, mano. Eu poderia ter salvo a vida do Kevin também. Mas eu não... Eu não sei, mano. Não sei. Tá ligado? E a gente tem... Muito potencial de ser mais do que isso, mano. Ser um canal que passa a mulher. Pra vocês são isso, mano. Mas às vezes um vídeo pode salvar a vida de uma pessoa. A vontade de estar na mansão pode ser a saída de um vício. Pode ser a saída de uma fatalidade. E, mano... Você viu o caso do Daniel, mano. Eu conhecia, velho. Conhecia o pai dele. A gente fazia entrega pro pai dele. Tipo, meu pai vendia iogurte pro pai dele. Eu era só o... Motorista, tá ligado? E ele veio com a irmã dele aqui na mansão maromba. Conheceu a mansão maromba. Essa menina que tá falando... Eu brincava com ela quando ela era criança, tá ligado? Hoje ela é uma influenciadora digital. Que teve a vida tirada pelas drogas, mano. Que teve a vida tirada por... Por um vício que... Sabe, mano? A mansão maromba pode ter essa... Essa... Essa perna, né, mano? Que seria... Ajudar pessoas com vício, mano. Eu acho que a gente tem tudo pra salvar pessoas da depressão. Salvar pessoas do vício. Não sei como, mano. Te criar um... Um jeito de todo dia ir uma pessoa, de uma entidade. A gente abraçar. Eu acho que a mansão maromba é mais, mano. Não é só a camisa, tá ligado? Não é só um... Um vídeo. Eu acho que o vídeo que a gente posta pode salvar pessoas, mano. O nosso time ali junto pode salvar pessoas. Como a gente já salvou. Pessoas que tão ali, vocês nem sabem, mano. Que são depressivas. A Japa. A Japa teve crise de depressão. Crise de querer se matar. Eu não sei como. Eu não sou psicólogo. E... Muita gente julga a Japa, tá ligado? Ela passou por uma dificuldade enorme. Queria se matar, tá ligado? E a gente tá tentando ajudar ela. Eu tô tentando ajudar ela. Ela foi passar uma semana na casa da mãe dela. É difícil. Eu não sei explicar, mano. Eu não sou Deus. Eu não sou um psicólogo. Eu não sou médico. Explicar o que passa na cabeça da pessoa que tem algum problema com drogas, né? Que tem algum problema com álcool. Eu não sou, mano. Tá ligado? Eu não sei o que passa na cabeça. Uma pessoa que é depressiva. Que quer se matar. Tá ligado? E a Japa tem... A gente tá tentando salvar ela, mano. Tive uma conversa com ela hoje. Falei pra ela sair de pessoas que sabem que passaram pela vida dela. E às vezes não deram a total moral pra ela, tá ligado? Não deram, tipo... Não viram potencial. Apesar de todos os vídeos agressivos que a gente grava com ela. Disso, daquilo. Ela tem uma baita história, mano. E a gente vê isso, né? Então, por isso que às vezes a gente tá ali na mansão maromba... Não é só ela que tá passando por isso. Passando por essa situação. Mas três pessoas ali na mansão maromba que vocês não sabem. Tem depressão. E a mansão maromba tá salvando essas pessoas, mano. Muitas vezes você vê por que essa pessoa tá na mansão maromba. Não faz nada. Não é que não faz nada, fala. A gente tá tentando... Tentando dar um combustível pra ela sobreviver. Porque sem a mansão nós vamos... Não sei. Não quero ser responsável por a morte de alguém. Eu acho que a gente é mais que a camisa, mano. A gente é mais que o canal. O problema é que minha cabeça tá muito... Muita coisa, fala. Eu não tô... Eu não consigo mais... Ter essa perna, tá ligado? Que é ajudar pessoas com vício. Que é ajudar pessoas depressivas. Então eu já tenho quatro pessoas na mansão que tá passando por dificuldade emocional. Eu tenho uma missão muito grande, mano. Que é cuidar da Sayuri também. Muito. Ela tá passando por uma situação muito difícil emocionalmente. E às vezes eu não percebi, tá ligado? Eu só cobrava ela. Vamos, Sayuri. Vídeo? Vamos. E às vezes eu tratava ela mal porque eu não entendi o emocional dela. A gente teve uma conversa recentemente. Eu entendi tudo. E muitas vezes eu, vocês, cobrar uma menina a Sayuri de um jeito diferente. E hoje eu parei pra ver, cara, a mansão Maromba e até mesmo meus inscritos estavam comprando ela de um jeito que não era. A gente tem que ver o coração da pessoa. E a Sayuri passou um bom tempo da mansão Maromba emocionalmente afetada. E tanto eu quanto vocês não viam isso. Hoje a gente tem uma grande... Hoje a gente, não, eu tenho uma grande... Uma grande... Sabe, a gente vai... Vamos trazer a menina a Say pra perto da gente. Bem como a japonesa, mano. Sabe, tem... Sabe, a japonesa tem traços no braço de tentar se matar. Nunca na minha vida eu pensei em me matar, não quero. Eu quero viver até os 200 anos, eu tenho medo da morte. Então a mansão Maromba não é só hype, dinheiro, bababá. É mudança de vida, mano. Eu não sei o sentimento que é colar na mansão e mudar de vida, tá ligado? Por isso que muitas vezes eu fico até chateado com ingratidão. Eu não sei qual o sentimento. Porque eu não sou, sabe? Eu tento entender, será que a pessoa tá feliz, mano? Será que aquele amorzinho é feliz que mudou de vida, mano? Será que eles são gratos? Eu não sei. E a arma... Como tantos outros, mano. Que passaram pela mansão. Hoje a Sofia Polonesa tá um pouco afastada. Ela tem os motivos dela, né? Mas passaram pela mansão e hoje vivem de rede social. Então não é só elas, né? Várias outras pessoas, mano. Então a mansão Maromba é muito mais. Além de número de... De vídeos pesados, mano. O Renan Bolsonaro, mano. Ele nunca tinha viajado, velho. Nunca tinha curtido com pessoas. Ele parecia um periquito fora da... Da daiola. Foi, pai. Tô metendo motivacional aqui, porra. Vai dormir. Tá dormindo com quem aí, porra? Tá só, né? Ele mozinha tá dormindo aqui. Então o meu somarombo é mais, mano. Muito mais. Eu preciso da ajuda de vocês aí pra chegar nesse mais. Eu não sei o que eu faço. Eu sei muita coisa que eu quero. Que minha mãe queria, né, mãe? Sinto falta pra caralho, tá? Ela fala assim. Às vezes eu nem acho que eu tenho que me cuidar, tá ligado? Porque a minha cura é trabalho. Eu sempre falei isso. Minha mãe morreu num dia, no mesmo eu tava treinando. Kevin, se foi, eu tava metendo machos. Não, eu vou surtar. Então eu sei minha cura, tá ligado? Mas tem pessoas que não sabem a cura. Eu sei muito bem, mãe. Que se eu parar de fazer uma coisa... Saudade do caraca, velho. Eu não sei o que vai ser depois da vida. Eu não sei, sinceramente, mano. Eu não sei o que você escreve, velho. Eu não sei, mano. Eu não sei o que você escreve. Eu não sei, mano. Eu não sei o que vai ser da vida. Eu não sei, tá ligado? Eu sei que crê em Deus fielmente. Eu peço meio desculpas. Eu criei em Deus, mas eu não sei, mano. Tenho dúvidas pra caramba. Se morreu, já era, acabou. Eu não sei, mano. Eu crio muito em Deus, mano. Mas, mano, é minha mãe ali, velho. Lózinha, né? A montagem que o cara fez com o Cristo, mano. Então eu não sei, mano. Sei que eu tô sozinho aqui na minha goma. Sei que fui eu e ela. Hoje sou eu e vocês. Então, mano, eu peço desculpas aí, mano. Sou pecador, tem meu jeito. Meu jeitão de... Sou eu, mano. Eu erro. O pecador aqui não erra. Meu erro tá aí, cês tão vendo. Mas eu quero mudar, mano. Eu acho que a Mansão Maromba é mais, mano. Muito mais do que a Hype Fama. Eu acho que é mais, mano. Eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Eu acho. Preciso de vocês pra ser mais, mano. Acabei de ser uma só. Preciso de mais pessoas que queiram me ajudar. Porque eu acho que eu acho que eu acho que não é mais. Obrigado.